Bem-vindo ao tutorial da missão especial Dia das Mães 2015 do grupo oficial Royal Store em português. A missão especial do Dia das Mães desse ano é uma missão de coleção e ela é um pouquinho diferente da missão especial de Páscoa. Você recebe o carrinho de celebração dos Dia das Mães e você precisa fabricar pratos ou bebidas para enviar para os seus amigos comerem ou provarem. Você acumula o colar do Dia das Mães e troca pelos prêmios que aparecem na parte de baixo da tela do carrinho de troca. Acumulando os quatro prêmios, você recebe o urso marrom. Nós temos aqui o botão com a interrogação, que significa que tem um mini tutorial. Como encontrar os colares da mama? Prepare diferentes comidas na cozinha da mama. Convide e envie as comidas para os seus amigos provarem e eles darão colares da mama. Troque colares da mama por recompensas especiais. São três pratos diferentes. O pão do Dia das Mães. Usa esse cravo do Dia das Mães, que você planta e aguarda seis horas para crescer. Usa queijo cheddar, que você fabrica com leite de vaca na máquina de queijo. O outro, a bebida do Dia das Mães. Usa a caneca do Dia das Mães, que você pede para os seus amigos. Suco de laranja, que você faz na máquina de suco. O bolo do Dia das Mães. Usa o fruto do amor, que é colhido da árvore do fruto do amor. E farinha de trigo, que você produz no moinho. Todas as receitas usam magia para preparar. A mesma magia da cozinha mágica, do cantinho da merela ou da cabana de poções. Vamos fabricar. A bebida do Dia das Mães é a opção melhor dessa missão, para você conseguir os colares. Pela facilidade de colher a laranja, que é só uma hora para ficar pronta. E fabricar o suco com mel e laranja, mel e acho que é só. E a caneca que você pede para os seus amigos. Então, a gente produz a bebida. E clica no botão comer. Aqui nesse botão, aparecem os vizinhos, para quando você pede para eles comerem. Ele vai acumulando. Tem, então, aqui 25 colares. O pão do Dia das Mães dá 1 colar. A bebida dá 2 colares. E o bolo dá 3 colares. Por que o bolo não é a melhor opção? Porque a árvore demora 4 horas para ficar pronta e só dá 2 frutos. E, além de tudo, ela custa rubis. Sei que muitos jogadores vão ficar frustrados, porque não tem rubis para comprar a árvore. Mas nós vamos fazer uma enquete no grupo. E eu vou pedir, então, que, por favor, vocês respondam a enquete. Para nós enviarmos aos desenvolvedores do jogo. Quando você tem uma quantidade suficiente de colares da mama, o botão para troca fica disponível aqui em azul. Eu já recuperei, já rescatei a casa do Dia das Mães, já rescatei a flor e a cerca. Agora eu vou rescatar o chão do Dia das Mães e vou usar 18 colares. Resgatei o colar e completei a coleção. Como eu completei a coleção, eu tenho o urso marrom. E aqui ele mostra para mim que eu posso resgatar dois ursos marrons. Eu já já rescatei um. E eu preciso, então, resgatar esses quatro, novamente, pelo menos um de cada, para ganhar o segundo urso marrom. Se você não quiser completar a missão do Dia das Mães, pela falta da árvore e do fruto do amor, você pode conseguir o urso sem precisar completar a missão. E depois que você conseguir todos os ursos, se você quiser, você pode continuar retirando esses prêmios, rescatando esses prêmios. O chão e a cerca, a flor, a casa. A casa do Dia das Mães, das 50 apólices de castelo. Todos os prêmios vão para o seu inventário, na aba saco, o ursinho marrom vai para a aba animais, o chão do Dia das Mães, a cerca, a casa e a flor vão todos para a aba outros. Para você localizar, digite aqui em tela pequena, não tela cheia, e você localiza tudo o que tiver a palavra Dia. Esse foi o tutorial da Missão Especial Dia das Mães, 2005, 2015, do grupo oficial Royal Star em Português. Qualquer dúvida que você tiver, pergunte no grupo. O link está na descrição do vídeo do YouTube. Obrigada e até a próxima! Obrigada! 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 Obrigada!